O Banco do Brasil afirmou nesta sexta-feira que não pretende deixar a Federação Brasileira dos Bancos. Isso depois da FEBRABAN publicar uma nova nota reiterando o apoio do manifesto e informando que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não endossaram. Em comunicado público, a Federação Brasileira de Bancos reafirmou o apoio ao manifesto à Praça dos Três Poderes elaborado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e que não foi publicado oficialmente. No começo da semana, o texto vazou e provocou desconforto nos setores da economia. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil teriam ameaçado deixar a Federação por conta da adesão ao manifesto. O Banco do Brasil informou em nota nesta sexta-feira que após negociações respeitosas entre os membros da FEBRABAN ocorrida ao longo da semana, o Banco do Brasil não tem a intenção de se dissociar da Federação e reafirma a admiração pela história construída ao longo de 50 anos pela FEBRABAN. O presidente do Banco, Fausto Ribeiro, disse que o comunicado da FEBRABAN, por um lado, reafirma a convicção pelo conteúdo pacífico e equilibrado do manifesto e, por outro, acena os bancos públicos quando registra a desvinculação do movimento liderado pela Fiesp, contribuindo para a solução do impasse. A Caixa Econômica informou em nota que o caso está encerrado e não tem mais nada a acrescentar. Na mais recente nota publicada pela FEBRABAN, a Federação diz que respeita a opção dos bancos de não apoiar o manifesto e diz que considera que o conteúdo foi amplamente divulgado pela mídia, cumprindo a finalidade esperada. Conforme a nota, o manifesto foi assinado por mais de 200 entidades no último dia 27 de agosto. A FEBRABAN avalia que o assunto está encerrado e diz que não ficará mais vinculado as decisões da Fiesp, que, sem consultar as demais entidades, resolveu adiar a publicação do manifesto. O texto, que vazou na segunda-feira, faz defesa da harmonia entre os poderes. Diz que o legislativo, executivo e judiciário devem respeitar os limites de atuação, pois nenhum é mais importante que o outro. O manifesto afirma ainda que vê com grande preocupação a escalada de tensões e hostilidade entre autoridades públicas e que o momento exige serenidade para que o Brasil supere a pandemia, volte a crescer e gerar empregos, reduzindo as carências sociais que atingem amplos segmentos da população. A expectativa é que a publicação oficial do manifesto seja feita após as manifestações do 7 de setembro.